Checanas do pior. Eu também não consigo ficar aqui. Tu pensas que é só que tu estás lixado com os gás? Também estou lixado com os gás, pá. Então nós temos que fazer qualquer coisa. Mas temos e fazemos como? A Nanda não diz onde é que os gás moram? E a tia Guida também não está lá muito satisfeita com essa história de a gente irmos lá. Mas elas não precisam saber. Não precisam saber agora. A gente tem que ir lá e pôr os gás na linha, mano. Senão vão pensar o quê? Vão pensar o quê? Que a gente somos uns otários. Que a gente somos uns frouxos, não é? Uns bambizinhos que não estamos no sítio. Não é, Rufino? Mas olha, aqui com o Moisés não brincam, tá bem? É que não brincam mesmo. Se a gente soubesse onde é que os gás moravam, íamos lá e era já. Resolvíamos já isto de todas as chapadas. Mas a gente descobre. A gente descobre, não é? A gente descobre porque eles não vão morar no fim do mundo, não é? Olha lá, Moisés. Espera lá. Quero lá nada. Quero lá nada que eu vou saber onde é que aqueles gás moram. Não é nada disso que eu estou a falar. Eu não estou a falar nada disso. Eu acho que sei onde nós podemos encontrar a família do Lourenço. Eu estou a dar uma tromba, vais ver? O que é que estás a fazer, pá? Vá lá, como é que andas para o meu irmão? Agora não podemos ir daqui. O que é que estás a passar? Este gorila está com problemas. Eu conheço. Não, não conheço. Estás vivo connosco, é diferente. Isso. Vamos lá ver se há algum problema. Aí, desanda. Pai, está a andar daqui, pá. Olha para aquilo, filho. Olha para aquilo. As leblinhas aqui crescem parecem corvos. E com tanta cardinha boa, despediçada. Desculpa lá, tá? O que viste? Desculpa lá. Eu sei que tu jogas na mesma equipa que o gás, mas isto agora é diferente. Não me esqueces o que temos cá fazer, é? Eu não me esqueço. Nós temos coisas para a trotar. Nós temos continhas aí para a trotar com o dom disto. Calma, vocês vejam lá o que é que me acontece. Não, tem calma, não se trezes tu. Eu só quero apanhar aí o dono disto para a gente esclarecer umas coisas. Calma, mas calma, ok? Anda lá, anda lá. Onde é que vocês vão? Cuidado, onde é que vão? Ei! Onde é que eles estão, pá? Onde é que os senhores desejam? O que é que os senhores desejam? Não me desejamos nada. Ah, não me desejamos nada. Ah, não me desejamos nada. Ah, não me desejamos nada. Acho que eu quero que as casas me deem alguma coisa para comer ou para ver. Ah, não é nada disso, ó chão. Mas que a mulher quer saber aquilo que a gente veio cá fazer. O que é que a gente veio cá fazer? Viemos aqui pôr os pontos nos is com o chefe disto. É, com o chefe disto tudo, é? Desculpe. Viemos pôr os pontos nos is com o chefe disto tudo. Percebeu? O gajo que andou aí a falar mal da mulher nadinha. Eu quero falar com esse gajo agora, viu? Calma-se, por favor, senhores vão ter que chamar o segurança. Ok, o gorila. Chama lá o gorila, vê se eu tenho medo. Eu acho que não. Chama lá o gorila, ó. Chama lá o gorila. Chama lá o gorila, só tenho medo. Eu acho que não é o gorila, pá. Não vou nada. Não vou nada. Não vou nada. Não vou nada. Vara para cá. Vara para cá, pá. Matas a abelha, pá. Olha lá que matas a abelha, pá. Veis maluco? Estes gajas e maluco, pá. Calma. Calma, hoxe. Ih, pá. Isto foi dos nervos, tá? Desculpe-me lá. Desculpe-lá aí. Ela se tá calma, Zé. Já estou calmo, pá. Desculpe-lá. Eu perdi um bocadinho a cabeça. É que estou sempre a pisar num gajo, pá. Ah. Eu juro... Eu até sou um gajo porreiro, ah. Sou... Sou um gajo de cinco estrelas, um gajo de mesma maneira, um gajo... Sou muito assimpático, sou assim um... Um fofinho. Pazes feitas. Devia ter vindo sozinho, não paráss-te. Pronto. E agora que já fizemos as pazes, nós vamos... Vamos tratar dos nossos assuntos. É, vamos lá, mas é resolver aquilo que há para resolver. Ah, não há problemas. Digam-me só mais uma coisa. Como é que se chama? Vamos alargar a velha. Rosa linda. Rosa linda ou... Rosa lindinha? Lindinha? Era como se chamava o meu pessoal de seu marido. Pois, lindinha, lindinha. Já vi que a lindinha é assim uma pessoa modesta, não é? Uma pessoa que prefere uma bela feijoada, assim um pedaço de lagosta, não é? Sim, gosto de feijoada. Pois, e trabalha, recebe o seu e paga as suas continhas todas até piores, não é? Sempre. Pois, pois, eu já vi. Já vi. E agora é que eu vi que é mesmo assim uma pessoa como a gente. Hum? Agora diga-me uma coisa. Mas seja, seja mesmo sincera. Oh, mas espera lá comigo. Calma-te. Mas calma-te. O que é que está? Calma-te. Oh... Se a acusassem de andar aí a roubar coisas. Hum? De andar aí a pôr a pata onde não deve, se a acusassem de ser uma... uma roubalhona. Ai, não ia gostar nada. Ah, não ia gostar nada. Pois, 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 foi isso, foi isso. Estamos aqui para resolver. Estes gajos têm a mania. Têm a mania que pisam gás. Têm a mania que estão finais. Têm a mania que estão finais. Só nos falta... Só nos falta... Têm a mania que pisaram aí para cima. Lá e a língua também. É, pronto. Desculpa lá, Lindinha. É, não tem esse direito, não. Não tem. Não tem esse direito. Agora é que eu vi que nós... Nós os dois... Nós os dois... Nós... Nós os dois falamos a mesma... Mema língua. Falamos assim os dois... Falamos a mesma língua, não é, Lindinha? Olha... Liga... Liguei para o teu chefe. Diz que a gente está aqui. Tá? Sim, com certeza! E todo. Dr. Jaime? Estão aqui os senhores para falar consigo... Eu vou-lhe partir... E dá-te a fazer a ver... Eu vou-lhe partir o focinho. Dá-te a fazer a ver... Tu devias zer a tua vergonha, Pá? Tu devias zer a tua vergonha, Pá... É tudo o que mexe, não é? É tudo o que mexe. E eu? E eu? Estás matando bem para a minha cara, é? Eu sou Moisés da Consolação e tô aqui para te partir o focinho, ouviste? Para te partirem o focinho. E eu ergo-me assim. Calma, calma. Só não deixe o meu irmão, não talha-lhe os queixinhos que é para ele não sejar as mãos. Que história é essa de acusar a Nanda de roubo? A minha Nanda era incapaz de fazer isso, viu? Ela é uma pessoa tão séria como você. Nós podemos não ter que acalmar, somos pessoas humildes. Não roubamos ninguém. Somos pessoas com princípios, pá. Em primeiro lugar, acalmem-se. Tudo isto tem um contexto. Lamento informar-vos. Mas a Nanda não está inocente. Agora que eu parto a cara, filho. Agora que eu parto a cara. Como é que vai ser isto? Já cá faltava a dona Isidora também. Mas como que Isidora? Isadora. Estes salvagem outra vez, já é? Olha, a minha Nanda não é nada disso que você está a dizer, ouviu? Chama a segurança. Não está a ouvir? Rosalinda, chama imediatamente a segurança. Estes selvagens estão... Estes selvagens estão... Você está proibido de falar para mim? Então estou proibido o quê? Eu falo como eu quiser, a cabeça de tingir. Parece que eu não me valo tinta esta. Esta gente daqui, pelo amor de Deus. Eu só vou sair daqui quando libertar isto. Eu tenho que ir preso aqui na garganta, ouviu? Eu já percebi o que vieram cá fazer. Eu já vos ouvi. Mas já ouviu o quê? Já ouviu o quê? A gente ainda não disse nada. Nem vai falar, Sr. Presidente. Mas não vais falar o quê, pá? Então, eu falo com quem eu quiser. É melhor irem-se embora. Não me obriguem a tomar medidas drásticas. Agora, baixam-me ao Guila. Baixam-me ao Guila. Saiam, por favor. Tudo bem. Tudo bem. A gente vai embora. Mas sem antes lhe dizer uma coisinha. Tá? Eu conheço a minha nandinha desde que ela nasceu, ouviu? A minha nandinha é a melhor pessoa do mundo. A melhor pessoa do mundo. Ela era incapaz de fazer aquilo que você está a dizer, ouviu? Ela era incapaz de andar aí a roubar. Ela... Ela... Ela preferia... Preferia dormir na rua. Andar a pedir, a dormir fora, do que perder a sua dignidade. Viu? A nandinha é uma pessoa com um coração de ouro. Ela é a melhor pessoa do mundo. Era... Era só isso que eu tinha para lhe dizer. Agora... Agora vamos embora, mano. Vamos embora, mas vamos sim pelo nosso próprio pé. E captada, nenos, por aqui. Tinha. E por aqui. Quando lá!